Boa tarde, meu nome é Bela Guiar, sou o Global Partner Solutions Lead da Microsoft em Portugal. Agradecer à Anoesis o convite para estar aqui hoje a falar sobre este tema tão apaixonante que é a Artificial Intelligence. Agradecer-vos a todos a presença. As boas práticas dizem que este é o pior slot de todos. Porque é o slot antes do almoço. Pior, vamos para aí 10 minutos de atraso. Portanto, a coisa está a proporcionar-se. Mas ainda assim eu sou corajoso e vou agarrar no tema e vou levá-lo para a frente. Eu gostava de deixar-vos aqui duas ou três notas importantes. A primeira é que eu enganei-me quando fiz o título desta apresentação porque quando me pediram o título eu ainda estava no objetivo muito de projeção e portanto eu disse How AI Will Amplify Human Engineering. Mas na realidade a boa notícia é que já está a fazê-lo. E vimos aqui vários exemplos durante a manhã. Essa é outra coisa boa também de chegar ao fim do dia. Quando chegamos aqui ao fim da manhã já não sei quantas pessoas falaram sobre coisas que eu vou falar também. O que torna a coisa mais rápida e mais simples. E nesse sentido já está e já vimos aqui casos durante a manhã que a Artificial Intelligence já está de facto a amplificar as capacidades do ser humano. Porque para nós Microsoft é disso que se trata. É pegar naquilo que nós somos e naquilo que nós temos e amplificá-lo para sermos mais rápidos, mais eficazes, fazê-lo de uma forma mais eficiente. Qualquer uma das coisas serve. Na realidade é como se nos estivesse a dar superpoderes. E porquê que isto é relevante? É relevante porque quando nós fazemos um estudo, e nós fazemos isto, todos os anos nós fazemos este estudo, chama-se Work Trends Index, e quando nós fazemos este estudo trazemos sempre resultados muito interessantes daquilo que os colaboradores no mundo inteiro, e não são só os nossos, são nossos e dos nossos clientes, nos dizem. A primeira é que 64% deles acham que não têm tempo suficiente para fazer todas as tarefas que têm que executar. Cada um de nós já se deparou com isto. Chegamos ao fim do dia e dissemos, raios, o TudoList continua comendo também que tinha desde manhã e se calhar ainda acrescentou aqui mais umas coisas. Mais do que isso, ao fazermos essas tarefas de baixo valor acrescentado que temos que fazer, não estamos a libertar tempo para as tarefas de criatividade ou para as tarefas estratégicas que podem de facto trazer a inovação para o nosso negócio. É um facto que, ao contrário da maioria das conversas que se fazem sobre esta matéria também, 70% dos colaboradores que responderam ao inquérito dizem que estavam dispostos a libertar tarefas suas de menor valor acrescentado para que alguém o fizesse. Porque não artificial intelligence. E todos nós, enquanto managers, buscamos a nossa própria produtividade das nossas equipas. E, portanto, neste cenário, a pergunta que se coloca é por que não? E até agora foi bastante difícil de o fazer. Não havia, eventualmente, tecnologia, suficiente para o fazer de uma forma tão eficaz. A grande alteração que temos aqui, que é a alteração daquilo que nós falávamos hoje já várias vezes e que, segundo as bolinhas que estão ali fora, é o tema principal para o dia de hoje, é a inteligência artificial generativa. Na realidade, o tema de inteligência artificial, e o Luís, acho eu, falou sobre isto, em 1956, Darwin, a ideia era produzir uma máquina que se comportasse como um ser humano. A lógica era esta, foi em 1956. Qual é a grande diferença para o que nós temos agora? É que até hoje, mais machine learning, neural network, se vocês quiserem, a AI não produzia conteúdo. Esta fotografia que está aqui do lado esquerdo é uma fotografia de uma representação abstrata da AI generativa feita pelo Dali. As pessoas dizem, giro, fotografias. Mas se fosse uma coleção de moda, e temos, por exemplo, cá em Portugal, uma empresa chamada Fashionable, que o faz, e que produz coleções de moda em minutos, ou uma campanha de marketing que é produzida automaticamente em que as imagens que lá estão dentro foram produzidas assim, sem problemas de direitos de autor, ou pagamentos adicionais, então, eventualmente, já começamos a ver use cases em que produzir imagem ou produzir texto passam a ter valor. A grande alteração de paradigma resulta do quê? Duas dimensões. Por um lado, a existência de capacidade de computação que nos trouxe modelos fundacionais de deep learning que nos permitem tirar razão de grandes sets de data que pré-treinamos para fazer estes modelos funcionarem, e, por outro lado, o interface em linguagem natural. O interface em linguagem natural é muito interessante porque aqueles de vocês que têm mais anos, eventualmente, começaram a trabalhar em computadores, nem vou falar por cartões perforados, que isso já ninguém merece, mas em computadores que eram ecrãs de fósforo verde com alga pescara em que a gente punha uns comandos meios imperceptíveis. Todos estes anos, e a Microsoft tem um papel particularmente relevante nesta matéria, andámos à procura de um interface mais fácil entre nós e a máquina. No final, depois desta evolução toda, o grande interface é o nosso próprio, é linguagem natural. Os LLMs são vários, não interessa bater aqui no tema, mas o que é facto é que o que nós estamos à procura é de uma maneira de conseguirmos interagir com a máquina como se estivéssemos a interagir com outro ser humano. O que seria espetacular não fosse o facto que muitos de nós temos problemas de expressão, mas isto é um tema que depois se torna muito interessante quando vocês começam a trabalhar os promptes e começam a interagir com a máquina e começam a tentar explicar à máquina aquilo que vocês, de facto, querem. Que é mais ou menos o equivalente a quando alguns de nós falamos entre nós e tentamos fazer coisas no nosso negócio e acontecer e chegamos à conclusão que não percebemos todos o mesmo. Mas seja como for, nós vemos três dimensões aqui mais relevantes. Uma primeira dimensão que é através dos co-pilots e acho que foi o Lawrence que falou sobre isto, falou sobre o co-pilot de GitHub que é um co-pilot nosso muito focado em programação, mas há uma míria de co-pilots que nós temos e que estamos a disponibilizar aos nossos clientes para os nossos clientes poderem usar através dos nossos parceiros como a Noesis que nos ajudam a fazer isto todos os dias no mercado. O segundo é nem todos os nossos co-pilots vão resolver os vossos problemas mas existem um conjunto de outras aplicações que vocês podem desenvolver em cima da tecnologia que o Luís, por exemplo, falou e que permitem construir os vossos próprios co-pilots para os vossos desafios, para os vossos problemas e fazê-lo em cima de alguma coisa que seja seguro, transparente e portanto vou-vos falar sobre estas três dimensões um bocadinho melhor dentro de aqui para a frente. Mas a primeira nota que eu queria deixar está exatamente em cima do tema co-pilot. O tema co-pilot não é por acaso a maioria de nós já hoje em dia vive com muito auto-pilot cada vez que entramos no Facebook auto-pilot cada vez que entramos no Instagram auto-pilot cada vez que ligamos a televisão eventualmente auto-pilot e há um conjunto de gente a tomar decisões por nós. Na verdade não são gente são motores de inteligência artificial que tomam decisões por nós diariamente aquilo que aparece no nosso feed aquilo que aparece não sei onde a sugestão que vem não sei do que e tomam decisões por nós porque estão em auto-pilot. A nossa decisão é não nós vamos fazer co-pilots e porquê co-pilots? Porque na realidade a decisão final é sempre do ser humano que o está a usar. É a mesma coisa que irmos a conduzir o carro e o carro conduzir por nós ou termos alguém ao nosso lado e dizer olha a próxima curva é 30 graus à esquerda ou agora se calhar devias reduzir. E essa é a diferença entre um auto-pilot e um co-pilot é que no final a decisão é sempre minha e eu decido se acelera ou não ou se decido fazer a curva de outra maneira qualquer. Estamos a produzir co-pilots para praticamente tudo. O GitHub já está a General Layability o Luís falou de M365 a 1 de novembro temos vários co-pilots em Dynamics temos co-pilots em segurança eu trouxe aqui aquilo que é mais óbvio para cada um de nós cada um de nós trabalha diariamente com aplicações do Office e portanto sentador dos Word, dos X6 dos Outlooks e afins da vida e portanto eu trouxe o M365 co-pilot em funcionamento. O engraçado nesta solução é que o Interface é em linguagem natural como nós tínhamos falado e a ideia é eu vou ter uma reunião e eu preciso que me preparem para esta reunião e ele consegue pegar na reunião segue os interlocutores o texto sumariza-me os pontos importantes para a reunião depois a seguir eu posso ter que fazer mais qualquer coisa que é eu posso ter que produzir um press release para um produto novo que eu vou trazer e ele produz em Word aquilo que é a minha necessidade em linguagem natural de interação em cima daquilo que são os meus próprios dados que existem dentro do meu PC ou dentro da rede à qual eu tenho acesso mas depois pode pegar nisto e pode fazer uma apresentação de PowerPoint com base no press release nós lá colocámos antes e nós podemos ajustá-la e vai buscar informação adicional pode trabalhar em cima do Excel e fazer interação direta com o Excel em vez de eu estar aí a buscar as funções que eu desconheço e eu faço as perguntas diretas em linguagem natural e puxo o Excel para mim pode-me preparar um e-mail para eu responder com base no PowerPoint que eu lá tenho dentro que já produzi ou o press release e enviá-lo e fazer catch up das minhas reuniões em Teams porque infelizmente eu estava a fazer o press release e o PowerPoint e não tive tempo de assistir àquela reunião e isto tudo que aqui está e que aparece de uma maneira muito estilizada nós já utilizamos diariamente na Microsoft porque já temos acesso à ferramenta e já há dezenas de clientes aqui em Portugal dezenas não mas dezenas de clientes aqui em Portugal e centenas no mundo que já têm acesso ao programa de Early Program mas acima de tudo mais do que bater aqui muito no tema é vocês perceberem o que é que pode ser inteligência artificial generativa em ação num produto que vocês utilizam todos os dias mas é mais do que isto porque na realidade como eu estava a explicar estes são co-pilots nossos off the shelf nossos produtos mas vocês podem criar os vossos próprios co-pilots isso é perfeitamente possível dentro daquilo que é a nossa tecnologia acima de tudo para resolver os vossos problemas específicos e fazê-lo acima de tudo em cima dos vossos próprios dados o Lauren acho que fez essa pergunta de onde é que vêm os dados que treinam o modelo do 7GPT aqui o que treina o vosso modelo são os vossos dados e mais nada do que os vossos dados e isso é uma garantia enorme para aquilo que são hoje em dia as preocupações que todos nós temos com aquilo que são os dados da nossa organização e a confidencialidade e a privacidade precisamos dos próprios mas eu gostava de dar mais um salto porque na realidade ter os co-pilots limitados à nossa própria tecnologia às nossas próprias aplicações nós achámos que era limitativo e portanto a segunda coisa que nós fizemos foi fomos buscar todas as outras aplicações que vocês usam diariamente e trouxemos-las para dentro do ecossistema porque na realidade o que eu gostava mesmo de fazer era sumarizar um PDF e o PDF não é da Microsoft é da Adobe mas também sumarizo ou quero integrar isto com o Gira porque na realidade eu faço a gestão de projetos em Gira ou quero com os programas de serviço não, eu não sei se a Saloni está aqui mas seja como for se não tiver a gente que trata do assunto a parte importante é aumentando a integração de parceiros para dentro da estrutura de co-pilot eu estou a aumentar a potencialidade daquilo que eu consigo retirar dentro do meu ecossistema e vocês conseguem ver a quantidade deles que já aqui estão e todos os dias nós trazemos mais quatro casos de uso super simples daquilo que pode ser as diversidades de utilização da inteligência artificial o primeiro nós falámos e foi o início desta conversa e tem a ver com o Work Trends Index que é pegarem tarefas de baixo valor acrescentado e deixar que alguém as faça pode ser o meu processo de vendas e dizer que o meu comercial na realidade quando recebe aquele e-mail do cliente a dizer olha o que é que se passa com esta fatura no dia seguinte tem uma proposta de e-mail que lhe sugere olha eu fui ao sistema vi que esta fatura é não sei o que e a resposta que tu tens que dar é esta vê lá se é isto e estás de acordo e carrega-se porque na realidade ele tem acesso aos sistemas porque os sistemas estão integrados que fazem parte do ecossistema de parceiros e isto permite que ele na realidade se vá preocupar é como é que vai fazer a estratégia de negociação com o cliente ou como é que vai fazer a interação com esse cliente ou de facto se aquela é a melhor oferta para aquele cliente ou não e isto retira essa parte de tarefas de baixo valor acrescentado o outro tema é o vivimento de segurança 24 sobre 7 nós somos alvos de ataque 24 sobre 7 temos que ler sinais que não temos capacidade pelo meio temos que dormir quanto mais não seja isso mas também porque a mídia de sinais que aparecem são demasiado grandes e esse trabalho é um trabalho que facilmente também a inteligência consegue fazer a inteligência artificial consegue fazer em nosso favor o terceiro é um tema mais de criatividade e tarefas de baixo valor acrescentado também e portanto tem semelhanças não tanto processuais mas mais do nosso trabalho enquanto seres humanos individuais e a última é o caso do GitHub Copilot com toda a aceleração temos números efetivos que dizem que há poupanças de mais de 50% no tempo que demora a fazer development utilizando o GitHub Copilot para lá é obviamente me permitir não sabendo todas as tecnologias de programação ele faz a tradução direta por mim das várias linguagens de programação mas são alguns exemplos mas há um tema que foi se calhar tocado aqui já hoje mas que para nós é particularmente relevante e fizeram-me uma pergunta sobre isso há um bocado para uma entrevista antes de eu entrar aqui que é até que ponto é que estas ferramentas que nós estamos aqui a trabalhar são de facto utilizadas para o bem e para quem gosta de Marvel esta frase é do Uncle Ben e não do Super Home do Homem-Aranha como muita gente diz é o tio dele que lhe diz na realidade dizem que a origem disto é da Bíblia mas não é relevante agora para o tema o tema relevante é a partir do momento em que temos um instrumento tão poderoso como a inteligência artificial é nossa responsabilidade nossa Microsoft nossa Noesis que trabalha esta tecnologia diariamente nos clientes e de todos os clientes garantir que a utilizamos de uma forma responsável nós fomos um passo mais longe e independentemente de ser a de Microsoft ou não eu acho que o relevante é vocês pensarem nisto cada vez que estiverem a trabalhar em inteligência artificial se estão a trabalhar do ponto de vista de justiça do ponto de vista de segurança e fiabilidade do ponto de vista de privacidade do ponto de vista de inclusão transparência e responsabilidade e têm estes princípios todos em mente cada vez que estão a trabalhar em inteligência artificial é mais do que cumprir a legislação cumprir a legislação por defeito os nossos produtos vão cumprir sempre por defeito nós não nos queremos arriscar a estar a expor-nos seja RGPD ou seja Digital Act ou seja o que for acima de tudo há um ponto aqui que depois não é medido nestas coisas é medido na ética é medido na forma como nós trabalhamos isto na reversão de bias um conjunto de matérias e portanto estes temas são particularmente relevantes nós fizemos duas coisas engraçadas eu estou a seguir dois projetos ainda vou falar de um terceiro dois projetos deixa-me lá ver como é que eu estou este é um deles nós lançámos acho que há duas semanas um aviso e um anúncio público que vamos para o tribunal com os nossos clientes caso eles sejam atacados por violação de direitos de propriedade a utilizar o Copilot há muita conversa para aí sobre esta matéria que o Copilot e a Generative AI tem problemas de direitos de autor que não respeita direitos de autor que reusa coisas nós anunciámos publicamente qualquer cliente nosso que seja processado por um tema destes utilizando a nossa tecnologia de inteligência artificial e não retirando aquilo que nós chamamos os carris os guardrails que lá estão nós vamos para o tribunal juntamente com o cliente isto só existe para tirar obstáculos da frente para vocês conseguirem usar a tecnologia não é para mais nada é para vocês estarem confortáveis de que não vão estar expostos a riscos adicionais este é um dois fizemos este com a Adobe o que este faz na realidade isto chama-se Content Credentials com tanta fotografia a ser produzida e o Laurence também trouxe um conjunto delas como é que nós sabemos qual é a origem daquela fotografia é humana é real é produzida por inteligência artificial é outra coisa qualquer e portanto nós fizemos este projeto que há de ficar público brevemente em que as fotografias vão ter no canto superior direito uma indicação entretanto a Leica já se juntou a Sónia já se juntou um conjunto de outras marcas grandes já se juntaram nós e a Adobe neste projeto mas acima de tudo é muito relevante também mais uma vez para aqui para nos proteger a todos na utilização desta matéria mas há mais um terceiro que me perguntaram lá fora que chama AI Content Moderation que o que faz na realidade é garantir que para alguns cenários e isto começou na educação para alguns cenários o Generative AI tem filtros adicionais daquilo que produz seja texto seja texto ou imagem por exemplo com violência explícita e portanto é possível através de serviços adicionais em cima da AI controlar este tipo de coisas isto chama-se AI Content Moderation e portanto como vocês veem há um conjunto de serviços adicionais que estão a ser lançados para retirar estas preocupações e para vos permitir a todos enquanto clientes colaboradores utilizar livremente estas ferramentas e tirar de facto todo o valor que se pode extrair delas isto é e parece-me inevitável o nosso CEO disse esta frase numa entrevista agora há muito pouco tempo todos os clientes que falam com eles não lhe perguntam como é que vão utilizar a discussão é para além do como é quão rápido acreditamos firmemente que a inteligência artificial pode trazer a próxima diferenciação a próxima vantagem competitiva das vossas organizações versus as outras no mercado uma perspectiva muito portuguesa da nossa economia portuguesa versus as outras economias no mercado e portanto quanto mais rápido trabalharmos em conjunto maior será a nossa capacidade de susterir isso aliás vimos durante o Covid que as empresas estavam mais digitalizadas foram aquelas que mais facilmente ultrapassaram aquilo que foi o impacto e a disrupção causada pelo Covid acredito firmemente que aquilo que nós estamos a viver neste momento e falávamos das taxas de juros da inflação e afins empresas mais competentes a trabalhar disrupções de cadeias logísticas a antecipar alterações de procura a procurar melhores soluções do ponto de vista de sourcing são aquelas que vão estar mais bem equipadas para ultrapassar esta fase de crise e sair vencedoras e mais competentes e mais competitivas no final deste processo 87% dos gestores acreditam que isto é assim acreditam que vai trazer o tal competitive edge que nós precisamos e isto vai acontecer em todas as indústrias eu tenho aqui 4 de exemplo que pode ser saúde eu vou chegar para aqui para facilitar a fotografia daquele lado pode ser saúde do ponto de vista de facilidade de contacto do paciente pode ser a gravação da conversa com o médico e nós aí temos a nuance que comprámos há uns anos que está a trabalhar também espetacularmente pode ser a utilização de cadeias logísticas de medicamentos ou de pacientes dentro de um hospital pode ser exemplos de bancas já vimos aqui vários também hoje ou de retalho ou de manufacturing com tudo à volta de digital twins seção de fábrica e cadeias logísticas em todos os setores de atividade na vasta maioria das funções há um potencial aqui estamos a fazê-lo no mundo inteiro com clientes do mundo inteiro mas estamos a fazê-lo também aqui deixem-me lá ver se isto salta ao primeiro um dois estamos a fazê-lo também aqui estes são só três exemplos na AMA eu não sei se o Luís falou pelo menos do IRN mas o da AMA tem a ver com a trazer proximidade lá está em linguagem natural entre aquilo que são os serviços do Estado e aquilo que somos nós enquanto cidadãos no INEM do ponto de vista de interação com os pacientes e é um projeto que ainda vai fazer a entrada em Portão em 2025 na NOS com conversões na L.A.I. de Contact Center são casos que já existem que já estão a funcionar saiu nas 15 dias na notícia EDP podia ser Altice também não nos faltam exemplos em Portugal de clientes que já estão a usar a nossa tecnologia diariamente para além daqueles que já usam o Copilot 365 mas é importante percebemos aqui uma coisa que é para que isto aconteça para que isto funcione há um conjunto de temas que têm que ser pensados por vocês enquanto organizações primeiro e já não qual dos painéis falou sobre isto ou foi o Luís para quê quais são os meus objetivos quando vou utilizar a inteligência artificial segundo quais são os pain points que eu quero resolver porque na realidade eu tenho que saber para que é que eu estou a caminhar para garantir que não vou chegar a um outro sítio qualquer diferente terceiro falámos sobre isto há um bocado skilling é muito difícil hoje em dia ter acesso a profissionais competentes formados disponíveis a preços que as nossas organizações consigam pagar e isto significa que às vezes vamos ter que formar vamos ter que build às vezes vamos ter que comprar vamos ter que tirar a partir dos nossos parceiros como por exemplo a Noesis para trazer essas competências porta dentro que têm a capacidade de rentabilizar estes recursos de uma maneira diferente mas não vale a pena embarcar nesta viagem se eu não garantir que tenho todas as competências necessárias para levar a bom porto se eu não souber de facto o que é que eu estou a fazer dados o Luís falou sobre isto quando falou de fábrica o valor dos dados está na capacidade que nós temos dos cruzar dos juntar dos trabalhar dos estruturar de garantir que eles são de qualidade para garantir que o resultado final é um resultado em condições e obviamente que tenha infraestrutura e os recursos para conseguir processar isto sob pena trazer alguma coisa que depois no final ou não funciona ou é demasiado lento ou não dá exatamente aquilo que eu preciso queria acabar com só uma nota mais positiva como vocês viram eu estou aqui num espírito muito de economia portuguesa todos os saltos tecnológicos trouxeram saltos de crescimento de produto interno bruto todos e todos têm vindo a acelerar progressivamente o multiplicador é cada vez mais sólido não temos ainda histórico para saber qual é que é o salto que virá da artificial intelligence mas garanto-vos a todos que se for do lado de cá se for nas empresas portuguesas se for nas operações de empresas internacionais em Portugal esse salto nos irá beneficiar a todos e às nossas gerações vindoras e portanto com esta perspectiva muito positiva muito obrigado a todos e tenham um resto boa conferência